Na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções. Bem, agora vamos direto para o assentamento, conversar com o vereador Ronan, na verdade, ex-vereador, mas a gente vê que mesmo assim, fora do Legislativo, o Ronan continua trabalhando pela sua área rural e um pedido dele em 2018 foi atendido agora, ele trabalhando, correndo atrás, isso que faz a falta de realmente um vereador que trabalha em prol da comunidade. Parabéns Ronan, veja aí a conquista do ex-vereador Ronan para a comunidade. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui hoje para levar essa felicidade, acabou de ser instalado o nosso balanção comunitário aqui no assentamento Roseli Nunes, uma emenda destinada para o assentamento e agradecer o deputado aí pela força, pelo empenho ao produtor aqui, uma demanda levantada, ainda quando eu era vereador, em 2018, levei a demanda ao nosso deputado e ele prontamente nos atendeu por motivo do Covid, agora que fomos contemplados. Então, deputado, mesmo assim, muito obrigado aí pela parceria, pela força que tem dado a nós, obrigado por estar sempre ao lado do produtor. Isso aqui é uma prova de que o trabalho vale a pena, o trabalho ele é recompensado ao ver as pessoas sendo atendidas. E agora é só finalizar com o nosso tronco, para assim a nossa população trabalhar tranquilo. Então, muito obrigado gente, uma felicidade enorme que a gente está aqui. Quero aproveitar esse vídeo e agradecer os nossos amigos aí das associações, a Sol Nascente aí, toda a associação através da pessoa do Zelena aí, do seu Anésio, a Associação Renascer, através do nosso amigo Elton, o Nenzinho, todos os associados aí, o seu Ervínio, o Carlos, todos que ajudou nós aí, o Eduardo aí, que ajudou nós no transporte das areias, o seu Jurandir. Muito obrigado pela força, hoje está aqui a base feita, a balança instalada. É só mais um momento, a gente já vai estar pronto para ser usada ela, tá? Então, obrigado aí, muito obrigado aos parceiros, muito obrigado aos presidentes das associações que abraçaram esse projeto. Obrigado, Hélio, também, sempre está nos ajudando, o senhor Oliveira, porque a balança é da emenda que a gente conquistou, mas a base foi feita com essas pessoas que eu acabei de citar, né? Foi doação dessas pessoas, muito obrigado. Quero agradecer ao prefeito Héctor por ter ajudado nós, né? Agradecer ao secretário de Agricultura, mas assim, uma doação particular deles, né? Foi uma pessoa que doou para que nós fizesse a base. Então, gente, muito obrigado a essas pessoas, todos que nos ajudou. Quero agradecer também à diretora da escola, que deu uma força para nós, que pôde. Então, obrigado. Obrigado a todos, de coração, que daqui a uns dias nós vamos estar usufruindo do nosso bem, que foi uma conquista, uma demanda feita aí quando a gente assumiu na época de vereador e que veio chegar agora. Mas, mesmo assim, obrigado aí a todos que ajudou, o nosso deputado, aquele nosso sincero agradecimento. Obrigado.